Música Bem, povo abençoado que está sintonizado globalmente Eu sei que este é um tempo muito empolgante na história da igreja Eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor falou neste tempo Antes de ontem, povo abençoado Houve uma tremenda visitação do Senhor Que aconteceu aqui no escritório central Neste lugar, o Senhor visitou os seus servos de uma forma muito, muito poderosa Eu vi a glória do Senhor Primeiro ele me mostrou a sua tremenda glória quando ela entrou aqui A tremenda e poderosa glória que entrou aqui Uma glória muito ofuscante do Senhor Deus Todo-Poderoso E então, depois disso O Senhor Deus Todo-Poderoso O que ele fez É que ele pegou a sua mão A sua mão direita A mão de Deus Pai E ele tocou a minha mão esquerda A minha mão esquerda profética Ele tocou a palma da minha mão Usando a palma da mão dele E depois que ele tocou Ele ainda deixou a mão dele um pouco acima de mim por algum tempo E então desapareceu A mão do Senhor desapareceu Então este é o tipo de visitação que está acontecendo nesta hora E eu sei que há um grande serviço de cura Que eu anunciei da outra vez Que viria em algum tempo Quando o Senhor conduzir Quando ele me mostrou Ele me levou à sua sala do trono E então apresentou estas tremendas e maravilhosas folhas da árvore da vida E desta vez ele me mostrou a tremenda glória A fresca unção que cobriu uma montanha Desta vez ele a colocou em uma montanha Bem na minha frente E então isto é o que o Senhor está dizendo neste tempo O Messias está vindo Este é um tempo empolgante de visitações A última visitação prometida na Bíblia está aqui O segundo vinho O segundo vinho está agora na igreja A língua e os lábios da igreja já o provaram A língua da igreja provou o segundo vinho Então certamente não tem como nos parar Como parar a igreja Eles agora estão marchando para a frente Em direção ao glorioso reino de Deus Eles centralizaram e priorizaram as coisas de Deus As coisas que são mais importantes para o Senhor A justiça do Senhor A santidade do Senhor Recebendo Cristo e estando em retidão diante de Deus Em retidão com Jeová e Auei Sendo batizados em total imersão E então sendo levantados juntamente com Cristo Jesus Sendo ressuscitados juntamente com Ele Todos então agora estão lutando para estar em retidão diante do Senhor E não há um tempo de maior empolgação na igreja Quando agora nós podemos ver a linha de chegada Todos podem ver os gloriosos degraus Então a corrida agora chegou na reta final Na fase final E todos agora podem ver o prêmio Os gloriosos degraus foram baixados Levantados diante da igreja assim E todos estão correndo Mesmo que você seja um advogado aqui em Nairobi Ou nas cidades da Namíbia Nas cidades dos Estados Unidos Da Finlândia Da Espanha Barcelona, Madrid E muitas outras cidades lá Nas cidades da Argentina Onde quer que você esteja Na Austrália Agora a linha de chegada foi lançada na frente E todos agora estão correndo Na sua própria trilha Na sua própria pista Certificando-se de que eles estão correndo corretamente Asegurando-se de que o bastão está em suas mãos E entregá-lo na linha de chegada Para que eles possam subir os gloriosos degraus E entrar Então não há geração como esta É um tempo muito, muito incrível É um tempo muito, muito poderoso E então depois disso Nesta noite O Senhor me mostrou que eu estava processando a minha viagem para Israel Então há tanto acontecendo no reino do Espírito E este é um tempo para certificar-se de que o cristianismo seja feito com diligência E que agora as suas mãos demonstrem destreza As suas mãos espirituais Enquanto vocês trabalham para o Senhor Na vinha do Senhor Que manifeste destreza espiritual Enquanto vocês servem o Senhor Para poder executar proezas na sua salvação agora Que o melhor As melhores qualidades da sua salvação cristã Devem aparecer agora Este é um tempo maravilhoso Um tempo abençoado E estas são as coisas que eu queria compartilhar com vocês Ontem, a noite anterior a esta Deus Pai me visitou de uma forma muito poderosa A glória veio, a glória ofuscante veio e atingiu este lugar Nestes novos escritórios centrais aqui E ele pegou a sua mão direita A mão direita E ele tocou a palma A palma da sua mão Tocou a palma da minha mão esquerda E então ele levantou a sua mão Um pouco acima de mim No céu assim E então depois disso Ele a removeu E depois disso Hoje Eu vejo que os dois servos do Senhor Estão processando a sua viagem para Israel Eles estavam se comunicando com a embaixada Para viajar Para começar as missões do Senhor Mas por agora Até que isto aconteça Que a igreja se prepare muito bem Vocês podem ver agora Que há muita movimentação no Oriente Médio A guerra que eu tenho falado desde 2005 27 de setembro Em Berna, Tanzânia Vocês podem ver agora as formações As formações de guerra que estão acontecendo No Golfo e no Oriente Médio E Israel está no centro desta guerra Para que vocês saibam Nós vimos todas estas coisas Mas não sabemos quando vão acontecer Tudo que nós sabemos é que a igreja precisa se preparar Os gloriosos degraus já desceram E cada cristão agora está correndo a carreira Com muita alegria e sorriso em suas faces Eles agora foram reenergizados Eles estão correndo com uma força maior E estão dizendo Eu vou terminar Eu vou terminar E vou cruzar a linha de chegada E eu vou entrar no prêmio No reino da glória No reino eterno do meu Pai Quando as pessoas estiverem celebrando no céu Eu estarei entre aqueles que estarão celebrando Eu não vou perecer no inferno Mas eu vou celebrar no reino da paz No reino da glória No reino do meu Pai No reino da glória O reino do meu Pai O reino do céu Então Jesus Cristo o Messias está vindo para levar a igreja Jesus Cristo o meu Senhor Ele está vindo para finalmente trazer a sua noiva Para o reino de Deus Para o reino de Deus no céu Que foi preparado Então povo abençoado Sejam santos Sejam justos Apartem-se do pecado sexual Apartem-se da perversão Do evangelho da prosperidade Das mentiras Todas estas coisas Que enganaram a igreja Apartem-se dos falsos profetas Dos falsos apóstolos Apartem-se deste mundanismo O que você vê na igreja A nudez As roupas justas das mulheres Que mostram o corpo delas Esta imoralidade E cobiça Apartem-se de tudo isto E simplesmente sejam santos Leiam a Bíblia Orem em todo o tempo Adorem ao Senhor E peçam a Ele para ajudá-los Falem com o Espírito Santo Para que vocês sejam capazes De entrar no glorioso reino do céu Que o Senhor os abençoe Shalom Obrigado Amém